Fala galera, aqui é o Abut, no vídeo de hoje estou trazendo pela primeira vez no canal este joguinho chamado Hexapontio. Neste jogo você é uma bolotinha que sai conquistando territórios, conquista o maior número de territórios, destrói teus inimigos, ganha um território gigantesco e domina o jogo. Neste joguinho aqui você consegue jogar no modo online ou no offline, no modo online você consegue jogar com amigos ou outros players e no modo offline você joga contra computadores. Vamos vir aqui, vamos escolher a skin que a gente vai jogar. Galera, esse jogo é novo, ele está lançando agora, ele é muito legal. Então vamos escolher aqui uma skin maneirona. Mano, olha isso aqui cara, Buffy. Muito massa essa skin maneirona aqui, a gente precisa trocar de nome para conseguir jogar com a skin. Troquei de nome aqui, não se esqueça que o link do jogo está na descrição, ele está disponível para os celulares Android e iOS. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal, então bora dar um play e bora jogar. Beleza? Começando aqui a partida, eu sou essa bolotinha maneirona, eu sou o Buffy. E seguinte velho, para eu conseguir crescer no joguinho, entrar aí no ranking e ficar entre os primeiros no ranking, eu preciso ir conquistando territórios. Eu faço isso saindo da minha base e pegando territórios no mapa. Só que eu preciso tomar cuidado, porque se o inimigo vir e bater em mim quando eu estiver fora do território, ele consegue me eliminar. Então o que eu faço? Caralho, é que eu venho, tá bom, meu Deus, eu morri. Não velho. Seguinte, vamos voltar rapidão. Mano, voltei aqui e seguinte, esse joguinho aqui é bem complicado, mas é bem legal. Eu venho aqui e elimino o meu inimigo. Consegui eliminar ele, boa. Vamos vindo para cá, vamos fazendo a curva. Tem que lembrar que essa curva é um pouquinho lenta, meu Deus. Velho, eu tenho que fazer as curvas bem devagarzinho. Ó, eu estou em quarto lugar, hein. Lembre-se que eu sou o Buffy, porque eu estou usando uma esquina maneirona, então eu tive que trocar de nome. Calma aí, velho, ó. Eu estou em quarto lugar, voltei para o mapa. Boa. Eu tenho que esperar o meu inimigo vacilar, para eu cortar ele e eliminar ele. Vou eliminar aqui. Não, 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 meu Deus, velho. Ui. Bora voltar. Vamos trocar de skin. Deixa eu mudar de skin aqui. Mano, vamos pegar essa skin bravona aqui, o Bitter. Vamos jogar com ele? Bora lá. Voltei, galera. Estou aqui com o Bitter, que é a skin bravona, velho. Olha que skin bravona. Vamos vindo aqui. Vamos vindo de boa. Velho, a curva da bolota é muito devagar. Tá, vamos virando. Agora vou tentar cortar ele. Não deu tempo, ele conseguiu voltar para a base. E dele, cortei. Matei um. Matei o verdão. Boa demais. Calma, cuidado. Vamos eliminar. Esperto, eu morri. Não, velho. Caraca, velho, é bem difícil. Galera, não se esqueça que o link do jogo está na descrição. E lembre-se que ele está disponível para celulares, Android e iOS, velho. É só clicar e entrar aí na Play Store ou na App Store e baixar o joguinho maneirão e jogar. Ele é muito legal. Você consegue jogar contra outros jogadores e também no modo offline contra computador. Cara, esse jogo aqui vai ser um grande sucesso, velho. Nossa, mano. Morri de novo. É muito difícil. Bora voltar de novo com essa skin. Pô, quase que morri. Eliminei. Boa demais, eliminei. Boa demais. Elimina isso. Ele matou eu. Caraca, velho. Vamos voltar, vamos escolher outra skin. Bora lá, galera. Peguei uma skin maneirona aqui. Boa. Não, não, não. Nossa, velho, quase que morri. Elimina. Não. Volta. Eliminei. Boa demais. Cara, será que o negócio é eu ficar dentro do meu campo? Porque, velho, eu saio e os caras vêm e me matam. Ó, agora eu sou o Sia. Sia, velho. Galera, não se esqueça de deixar o like. Caraca, vou morrer. Vamos, volta, volta, volta. Pera aí. Quando ele vir, eu elimino ele. Nossa, cara. O cara é esperto. Batei. Boa demais. Eliminei. Tô pegando o jeito do joguinho. O cara quase veio pra me eliminar. E eu vou vir aqui e elimino ele. Boa demais. Galera, tô aprendendo a jogar o joguinho. Que lugar que eu tô? Tô em segundo lugar com 1%. Caraca, velho. Isso aqui dá velocidade. Vamos voltar lá? Nossa, vou morrer. Não vou morrer, velho. Peguei um negócio de velocidade, mas não consegui voltar pra minha base. Gostei dessa carinha maneirona. Vamos lá. Caraca, eliminei um. Boa demais. Agora eu sou o Hexa. Eliminei outro. Boa demais. Ó, eu tô perto do canto do jogo, galera. Ó, vou fazer o seguinte. Eu vou vindo cortando de ladinho aqui. Vamos fazer uma estratégia. Eu tenho que aprender a jogar esse joguinho aqui. É fácil. Caraca, tô indo bem. Quase 1,5%. Já tô em segundo lugar. Boa. Vou pegar tudo a borginha aqui. Beleza. Nossa, volta logo, caraca. Cara, o problema é que é muito devagar pra voltar. A bola aqui é muito lerda. Eu tô conseguindo 2%, velho. 2%, tô em primeiro lugar. Sou o líder, velho. Sou o líder. Eliminei. Agora eu tenho que voltar logo antes que o cara me pegue. Boa. Galera, seguinte, velho. Deixa o like e se inscreva no canal. Se você ainda não é inscrito, velho. E não se esqueça que esse joguinho está disponível para celular, Android e iOS. Ou seja, iPhone ou os seus Androids. Ele podia vir aqui, então eu já eliminava ele, velho. Nossa, mano. 3,3%. Primeiro lugar e fui eliminado. Vou pegar a skin do esquilo. Bora lá. Vamos esquilo. Não, cuidado, cara. Elimina. Quase. Nossa, cara. É difícil, hein. Eliminei. Boa demais. E galera, seguinte. Se você assistiu o vídeo até aqui, eu queria que você comentasse nos comentários a nossa palavra secreta. Então comente aí embaixo nos comentários o que eu estou fazendo agora. Eu estou jogando com quem? Eu estou jogando aqui com o esquilo maneirão. Então comente aí embaixo nos comentários. Bolota esquilo, beleza? Comente aí embaixo nos comentários. Bolota esquilo. Que eu vou saber que você assistiu o vídeo até aqui. E é fãzão aí do canal AbutGamer, beleza? Ah, eliminei. Olha só, velho. Eu já estou em primeiro lugar, hein. Vamos lá. Vamos fazer mais uma curva gigantesca aqui. Cuidado para não ser eliminado. Boa. 3%. O meu recorde, se eu não me engano, é 3.3%. Mano, vamos pegando muito mapa aqui nesse joguinho. Vamos, meu esquilão maneirão. Cara, eu só preciso tomar cuidado para não ser eliminado, cara. Meu Deus do céu. Para cá, vai cortando. Tem meio que fazendo a curva, velho. Ficou mais difícil você começar a fazer essa curva. Caraca, eu já estou com 4,5%. Com duas kills, velho. Mano, eu estou pegando o jeito no jogo. Peguei a velocidade. Eu estou muito rápido. Vamos, esquilão. Caraca, velho. A velocidade é muito boa, mano. É muito rápido. Só que acaba muito rápido também. Mas eu já estou com quase 6% do mapa completo. O mapa é muito grande mesmo. Tem que tomar cuidado. É se a pessoa vir e cortar a minha linha que eu estou fazendo aqui, quando eu estou fora da minha base, eu sou eliminado. E já era até que começar. Nossa, velho. Eu fui eliminar. Caraca, velho. Mas o esquilo conseguiu chegar a 6,4%. E dominou em um território maneirão. Vamos fazer o seguinte. Deixa eu testar um negócio aqui, cara. Deixa eu pegar... O Pikachu maneirão. E vamos trocar o nome. Mas eu acho que daí não vai dar. Não vai funcionar. Vamos colocar a boot. Concluir. E bora jogar. Vamos ver o que vai acontecer. Ah lá. Infelizmente, daí sai a skin. Eu não sei porquê. Eu vou jogar. Mano, o que importa está com o nosso nome maneirão. Já terminei um aqui. Vamos usar o nome a boot, né? O nome do canal, velho. Nossa, faz a curva agora. Eu vou eliminar. Eliminei. Que boa demais. Nossa, mas eu estou cercado por outras bolotas, velho. Cercado por outras bolotas. Faz a curva. Nossa, seu espertão. Eu queria eliminar esse amiguinho aqui. Eliminei. Caraca, velho. Estou com 1,3%. Eu tenho um amiguinho ali com 3%. Um eliminou e eu eliminei ele. Caraca, velho. Agora vamos pegar um pouquinho de mapa aqui. Meu recorde é 6,4%. Nossa, quase. Quase fui eliminado. Eliminei o gigantesco. E estou em primeiro lugar. Utilizando aí o nick a boot. Que é o nick do canal, caraca. Caraca, velho. Só esqueci de colocar o AB do clã B, velho. Que coisa, mano. Mas deixa o like e se inscreva. Nossa. E se inscreva no canal se você gosta do canal. Vamos jogar aqui mais uma partida. Mas não adianta escolher skins, né? Vamos ver com essa skin aqui. Mas eu quero vir jogar aqui com AB a boot. Será que dá para colocar? Pô, louco, cara. Dá para colocar o nome de um esquilo aqui? Abute. Ô, louco, cara. Mas não deu aqui. Abute. Abute. Abute e um esquilo. Play. Bora lá. Bora lá. Eu sou o abute esquilo. Vamos lá, galera. Vamos ver quanto tempo a gente dura com essa skin maneirona. Skin maneirona não, né? Porque eu sou uma bolota amarela. Nossa. Nossa. Nossa, velho. Vamos mudar aqui o modo. Vamos colocar no modo escurão, velho. Mudei umas configurações aqui. Vamos ver o que vai virar. Nossa, velho. Eu dei zoom. Caraca, mas agora que vai ficar legal. Eu dei zoom no jogo, cara. E parece que esse modo escuro é mais legal ainda. Só que eu tô lascado, velho. Nossa. Mas a virada é muito devagar, mano. Vamos lá. Vamos jogar mais uma partida. Eliminei, seu bestão. Nossa. 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 Consegui. Meu Deus, velho. Meu Deus, velho. Última partida, galera. Última partida. Meu Deus do céu. Tá difícil pra caramba. Eliminou o amiguinho. Eliminou o amiguinho. E eu morri. Galera, seguinte, velho. Esse joguinho se chama Hexa.io. Ele tá disponível para celulares Android e iOS. Ele é muito legalzão. Está disponível para baixar em qualquer celular, velho. Deixa o like e se inscreva no canal. Muito obrigado por assistirem. Aquele abraço. Valeu. E tchau. Tchau.